Record de vendas pela internet. Primeiro single a ultrapassar um milhão de cópias vendidas nesta década. E a primeira artista viva, desde os Beatles, a ter duas músicas e dois álbuns simultaneamente entre os cinco mais no Reino Unido. Tudo isso para uma jovem de apenas 23 anos. Claro, é o novo fenômeno da música pop internacional. A cantora britânica Adele conversou com exclusividade com a repórter Cecília Malan, em Londres. Quem nunca sofreu de um coração partido? Cada um se cura como pode. Para Adele, a saída é compor. Colocar na partitura todo o seu sofrimento. O primeiro álbum de 2008 foi inspirado no fim de um namoro. O segundo, lançado agora em março, também. Foi o jeito que eu encontrei para superar a dor, disse a cantora britânica ao Jornal da Globo. Funcionou. O single Rolling in the Deep alavancou a venda de discos mundo afora. Mais de 4 milhões. E, neste momento, o álbum 21 está em primeiro lugar em 14 países, inclusive no Brasil. Quem diria, então, que essa estrela da música pop tem pavor de se apresentar em público? Sinto que vou morrer cada vez que piso no palco. São os nervos, ela revela. Nessas horas, para encontrar força, Adele confessa que recorre às musas inspiradoras. As cantoras americanas Beyoncé, June Carter, Betty Milder A aparência é de boa moça. Adele diz que gosta de estar bonita, bem vestida, profissional, mas que não faz questão de lançar moda. Afinal, música existe para os ouvidos, não para os olhos. Você nunca vai me ver cantando de biquíni, ela brinca. Eu nunca ia sentar em um biquíni ou em um biquíni, cantando de biquíni como você. Eu simplesmente não ia funcionar. Eu ia ser assim, o que? Cargalhada contagiosa, vozeirão que gruda na memória. Adele veio para ficar. Adele veio para ficar. Adele veio para ficar. E aí